Projetos do povo na forma da lei O termo fake news na língua inglesa deve ser entendido na tradução para o português como notícia falsa, notícia mentirosa, quando publicada na imprensa e nas redes sociais. Também pode ser uma invenção, uma falácia, uma calúnia, de forma intencional ou não. O conteúdo é diferente da sátira ou da paródia. Uma notícia falsa contribui para a desinformação da população e pode induzir milhares de pessoas ao erro. Uma fake news ou o famoso boato ganhou impulsionamento e força com o advento da internet e das redes sociais. No período da pandemia da covid-19, o compartilhamento de notícias falsas gerou muitos ruídos na rede social e atrapalhou a divulgação de informações relacionadas à prevenção e ao combate à doença. Com o objetivo de mudar o cenário e criar o hábito de checagem das informações, a Alessi aprovou a chamada Lei das Fake News nº 17306-20, iniciativa da ex-deputada Érica Amorim, que entrou em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do dia 6 de outubro de 2020. Segundo a lei, a data 24 de março entrou para o calendário oficial de eventos do Estado como o Dia Estadual de Conscientização e do Combate às Fake News, com o objetivo de coibir a disseminação de notícias falsas no Ceará. Nesse dia, parcerias público-privadas devem promover seminários, entre outras atividades, com ações educativas que enfoquem a conscientização sobre os efeitos legais, aos quais está sujeita a pessoa que cria ou dissemina notícias falsas. Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos.